É normal o medo de avião porque deixou de passear ou será de épocas anteriores? Porque ela deixa de passear por causa de medo de avião, né? É, acho que é isso. É normal o medo de avião porque deixou de passear ou será de épocas anteriores? É, pensa bem. Quantos aviões caem no mundo? E a gente fica assustado, porque cada vez que morre, morre 100, 200, 300, né? Mas tem um motivo. E tem muito mais acidente de carro do que de avião, mas é um medo imaginário. Percebe? Porque você acha que se você andar de avião, pode ser que o avião caia. Mas se você estiver numa estrada, num carro, pode ser que você morra também se estiver na sua hora. Vai acontecer. Então, não deixa de passear por causa de medo, né? É normal, a gente conseguiu já esse avanço tecnológico, esse avanço da aviação, que nos leva para o mundo inteiro. Olha que maravilhoso. Se você tiver dinheiro para pagar, você vai passear, vai de avião, vai com medo mesmo. Toma um ansiolítico, pega o seu avião, vai passear, você vai ver como vai ser bom. Perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.